Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre uma indicação para procurar um endocrinologista que eu já falei em outros vídeos. Você tem acne, pele oleosa, tá sofrendo com excesso de pelos, pelo no rosto, queda de cabelos, tá na hora de procurar um endócrino também? Por quê? Vou explicar pra você. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Se você é mulher e tem passado pelo perrengue de pele cada vez mais oleosa, excesso de espinhas, pelo no rosto, excesso de pelos, queda de cabelo, tá na hora de, além do dermatologista, procurar também o endócrino. Entenda, o dermato vai ser fundamental pra te ajudar nesses problemas, mas muitas vezes a causa por trás desses problemas pode ser hormonal. Como assim? A gente, mulher, tem uma produção pequenininha, mas existe, de um hormônio masculino, a testosterona. E a testosterona, ela pode ser convertida na pele e em alguns outros tecidos pra de hidrotestosterona e ter um efeito específico na pele. A pele feminina é mais sensível, então, mesmo pequenas quantidades de androgênios, de hormônios masculinos, podem ter um efeito estético muito ruim. A gente começa com engrossamento da pele, excesso de oleosidade, que acaba indo pra cravos, espinhas e aquela acne que incomoda muito. Além do tratamento dermatológico específico, então, é muito importante a gente investigar de onde tá vindo esse excesso hormonal. A fonte mais frequente são os ovários, mas não existe só um lugar que possa produzir hormônio masculino. Às vezes, uma glândula que é menos conhecida, menos cotada, que é a suprarenal, também pode, por um descontrole, começar a produzir mais hormônio masculino. Quando essa produção aumentada vem dos ovários, pode estar associada a uma disfunção frequente, acho que é uma das disfunções mais frequentes hormonais femininas, que é a síndrome dos ovários policísticos. Tem um diagnóstico clínico, eu acho que eu já fiz vídeo no canal sobre o ovário policístico. E essa alteração, que é funcional, quer dizer, ela pode ser revertida, não é que, ai, eu nasci, tive minha primeira menstruação, fiquei com o ovário policístico e voltei a vida inteira. Não, mas precisa ser tratada, porque também ela está associada a um risco muito maior de síndrome metabólica, risco cardiovascular, diabetes, diabetes gestacional e dificuldade para engravidar. Parece um caminhão de coisas, né? Mas os sintomas mais frequentes são aqueles relacionados à pele mesmo, ao aumento de oleosidade, aumento de acne, aumento de pelos nessa região que é controlada pelos hormônios masculinos, tipo rosto, peito, costas e queda de cabelo. Pode ser tratada com frequência, é tratada facilmente com o auxílio de algum antiandrogênico. Muitas vezes, dependendo da meta que a pessoa tem, ela está querendo engravidar agora, ou a gente aproveita para prevenir gravidez, pode ser associada com pílula anticoncepcional. Para quem não quer tomar anticoncepcional, existe a associação até com uma medicação que eu adoro, eu já falei dela quando falei sobre o uso no tratamento do diabetes, a metformina pode com frequência ser utilizada para ajudar no tratamento do ovário policístico. A gente sempre vai individualizar o tratamento do tratamento, em associação com o dermatologista, tratamento tópico ou uso de roacutano, caso mais grave de acne, que aí tem que ser associado com o anticoncepcional, hormonal e aí a gente acaba tendo a correção hormonal para que não volte a aparecer sintoma o tratamento seja definitivo então se algum desses problemas é sintoma que você tá tendo ou de alguém que você conhece encaminha esse vídeo para quem você acha que vai gostar vai aproveitar e que vai fazer sentido essas informações procure um endocrinologista que ele pode te ajudar tá certo se ficou com alguma dúvida deixa aí nos comentários não esquece de se inscrever no canal deixa seu like te espero na próxima